Fala, Fala Fira Fala Fira Fala Fira Fala Fira Fala Fira Mãe que, mohani muratia Sajal darbar, mãe que, Jam que, suratia Mãe que, mohani muratia Sajal darbar, mãe que, Jam que, suratia Lago de, khote, yamke, Kholatia Gajabéke, muratia Banawole re kuhara Lago mãe Bola di Gajabéke, muratia Banawole re kuhara Lago mãe Bola di Lago mãe Bola di Lago mãe Bola di Música 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 Música